Olá, meu nome é Lorena Amaral, eu sou médica dermatologista e neste mês das mulheres eu vou falar sobre a mulher que mais me inspira na vida, a minha mãe, Isabela Amaral, que é a responsável técnica pelo Amaral Costa Medicina Diagnóstica. Desde cedo, eu sempre frequentei o laboratório e sempre via minha mãe trabalhar muito. Ela nos deixava no colégio de manhã e só voltava para casa 10, 11 horas da noite, só depois de liberar todos os exames. E isso era normal para mim. Na época da faculdade, muita gente dizia, nossa, mas para que você vai fazer outra especialidade se você já tem tudo pronto? Só que meus pais nunca falaram, nem para eu nem meu irmão fazermos medicina e nem interferiram nas nossas especialidades. Eles sempre nos deixaram muito livres para ter as nossas escolhas. A única coisa é que eles sempre diziam que o estudo era a maior herança que eles podiam deixar para a gente. E assim, eu me esforcei, estudei e passei no vestibular para a medicina. Depois eu fui para São Paulo fazer a minha especialização e quando eu ainda morava lá, é ela que organizou todo o meu casamento aqui em Belém. Ao voltar para Belém, eu senti que as pessoas já tinham uma credibilidade em mim só pelo fato de eu ser filha dela, por conhecerem a sua competência e sua índole. Por outro lado, eu me sentia responsável por honrar a sua reputação que ela construiu ao longo dos anos. Eu espero não decepcioná-la nunca. Acho que eu sou suspeita para falar, mas a minha mãe, ela é um exemplo de mãe, esposa, filha, irmã e avó dedicada. E ela me ensinou ao longo da vida o amor pela família, a dedicação ao trabalho e a ser uma mulher confiante e independente. Mãe, eu me orgulho muito de você e se meus filhos me enxergarem da maneira que eu te enxergo, eu terei certeza de que a minha missão foi cumprida. Você é a mulher que me inspira na vida.